A CIDADE NO BRASIL 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 E agora nós vamos pegar para Desimboque, o berço do Triângulo Mineiro, onde tudo começou aí para a gente no sertão da Farinha Podre, a primeira capital da nossa região. Bora lá que vocês vão conhecer com a gente, tem duas igrejas maravilhosas lá do século 18 e tal, o negócio é primo. Bora, aí vai gente. Vem pedalar com a gente. A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, estamos aqui na Cachoeira do Jota, Rio Araguari, a primeira das muitas quedas do Rio Araguari daqui até a Foz e hoje ela está com um volume bacana de água. Uma época que está muito bonita aqui com chuva e tal, e é isso, beleza? Bora, vem na próxima conhecer com a gente, estamos aqui coladinho no distrito de São João Batista da Serra da Canastra, município de São Roque de Minas, com o Rio Araguari começando sua jornada de pouco mais de 500 quilômetros. Vem conhecer. 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 Vem bacterias. E aí, galera, estamos aqui entrando na Portaria 2 do Parque Nacional da Serra da Canastra, um parque federal, e nós vamos entrar pela Portaria 2, em São João Batista da Serra da Canastra, e sair pela Portaria 3, em Sacramento, já município de Sacramento, beleza? Bora, vamos pedalar 60 quilômetros hoje, e estamos começando. São João ficou ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto